Agora, você imagina a tristeza que está o povo de Canindete, São Francisco, que é um município tão querido e tão bonito do sertão sergipano, que fica, na verdade, numa tríplice divisa de Sergipe, Coalagoas e Bahia. Os fãs estão chocados com a morte do ator, que era, na verdade, como se fosse um membro da família daquele povo. Afinal de contas, foi a segunda novela que ele grava na região, a primeira foi Cordel Encantado. Ele chegou, inclusive, segundo um pescador, relatou pra gente, a almoçar na casa desses pescadores, não é? Fazia questão de visitá-los, de abraçá-los, e, de repente, no local, que é, na verdade, o cartão postal daquele estado, ele acabou perdendo a vida. Me dá as imagens, por favor, você de todo o Brasil que está chegando agora aqui na Record. Nós estamos prestando o adeus a um dos maiores atores da televisão brasileira. Cadê as imagens lá de Canindete, São Francisco? Nós temos? Ok, já está no ponto a reportagem? Então, por favor, vamos acompanhar. A prainha Beira Rio, como é conhecido esse trecho do São Francisco, amanheceu em silêncio. A situação é triste, é lamentável. Muito triste. Algo que a gente não consegue explicar, né? A tristeza pegou Canindé em cheio. A cidade, no sertão sergipano, cresceu ao lado da usina de Xingó, um ponto agitado e traiçoeiro do rio. Há pouco mais de um ano, a prainha tinha salva-vida, a placa, e era toda sinalizada com boias, indicando onde podia e onde não podia tomar banho. Aqui mesmo, onde o ator mergulhou, era uma parte proibida, turbulenta, perigosa demais. Ela arrasta, então as pessoas entram em pânico, quer voltar pro local onde saiu, quando deveria nadar a favor da correnteza, sair mais na frente. Aqui só arrisca quem conhece bem. Esse aqui é um dos trechos mais perigosos do rio São Francisco. Olha só, formam redemoinhos. É bem ao lado da usina do Xingó. É bem perigoso aqui mesmo. Não é fácil, nem de barco, né? Não, não, tem que ser a gente daqui do rio, porque tem muita pedra e tem muitos redemoinhos. Se a pessoa não for daqui e não souber, se cair num redemoinho desse e vier com barco em velocidade, pode capotar o barco, pode bater numa pedra, furar o caço. Já aconteceu? Já, já aconteceu. Manuel já viu um tanto de gente entrar e não voltar. Salvou muitos. Rio muito bom de se tomar banho, água bem transparente, que qualquer pessoa que não conhece se encanta. Então, tem regiões no rio que você chega, praticamente você não vê correnteza. De imediato, você sai nadando, já vai notar a correnteza. Quando você nota a correnteza, muitas vezes você não tem como voltar. Na hora que Domingos mergulhou e desapareceu, a prainha estava vazia e com muita correnteza. Já vim outras vezes, eu tinha outra noção de quando vim aqui. E hoje já vejo com outros olhos. É perigoso. Não é para todo mundo.